Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos jogar Brain It on the Truck. Esse jogo é muito legal, velho, e faz a gente ficar mais inteligente, eu garanto. Se liga, eu acho que a maioria de vocês já conhece ou não, mas cara, olha que legal. O jogo é muito simples. Basicamente a gente tem que botar essa carga verde nesse quadrado. Mas Yoshi, isso é muito fácil. Não, não é. Se liga, o que a gente tem que fazer? Simplesmente desenhar um caminho para o caminhão chegar até aqui. Ah, então é só fazer isso, Yoshi. Sim, mas nós temos a física do jogo. Se liga, vai caminhãozinho. Por algum motivo, a carga vai cair. Não deu certo, velho. Viu? Não é simples não, velho. É fácil. Não é fácil. Então, ó, simplesmente, galera, a minha ideia é tentar, ó, fazer um caminho mais reto. Mais reto não, a ideia é fazer uma inclinação mais suave para que o caminhão consiga subir devagar. Ai, caraca. Pera. Sem derrubar essa carga. Vai, caminhão. Isso! Ó, com calma, será que a gente vai chegar lá? Caramba, mais um pouquinho, caminhão. Aê! Conseguimos! Cinco estrelas, hein? Cara, é muito legal porque vai passando as fases, gente, e vai ficando mais difícil. Quer ver? Caraca, agora eu não... Ah, tá, galera, ó. Ai, eu achei muito difícil isso aqui. Não. Eu vou fazer um gancho. Olha que loucura isso aqui, ó. Caraca, velho. Eu nunca vi um gancho desse na vida real, tá? Mas isso aqui no jogo dá para fazer. Cinco estrelas. Ah, tá. E agora, gente? Olha aí, ó. Agora é só para fazer aquele processo... Não, calma aí. Isso aqui nunca vai dar certo. É o processo inverso, gente, ó. Uma descida suave. Caminhão, vai devagar. Vai devagar com essa carga aí. Freia, freia, freia. Não! Teoricamente, pessoal, a gente pode simplesmente jogar a carga ali, ó. Freia. A inércia vai jogar o bagulho lá, ó. Caraca, se eu acertar essa, eu mereço muitos likes. Que isso? Cara, essa ideia foi genial, não foi? Próxima fase. Cara, essa daqui eu já peguei, galera, ó. A gente vem... Caminhão, calma. Ó, esse caminhão está muito louco, né? Faz o nosso gancho gigantesco aqui. E puxa! Brau. Está lá. Ih, rapaz, e agora? Agora a gente empurra um pouquinho. Deu quatro estrelas, gente, mas foi, ó. Tá. Agora as coisas começam a complicar, gente, ó. Esse daqui eu vou fazer o seguinte. Eu joguei o caminhão para frente para a gente fazer uma curva bem suave. E aqui, de novo, consegui chegar lá, né, ó. Será que vai dar boa? Eu acho que sim, galera. O caminhão tem força de ré, né? Dois anos depois. Ai, não era para cair. Não era para cair. Não! Cara, mas o que a gente pode fazer também é uma parede aqui, ó. Daí não tem erro, né? É, tem um pouquinho de erro porque... Está errado ali, ó. Solta a carga, caminhão! Olha lá, gente. Caraca. Ih, rapaz. É assim que o correio entrega a sua encomenda. Ah, velho. Aê! Uh! Cinco estrelas. Cara, esse daqui, gente, ó. A gente vai ter que, infelizmente, gastar mais do que a gente gostou. Ih, já errei. Ó, eu vou tentar fazer isso. Não, errei. Um. E o nosso incrível gancho. Será que vai dar boa? Acho que vai dar, mas a gente vai ganhar quatro estrelas porque... Não vai dar. Vai dar, gente. Ó, mas vai devagar. Isso. Boa, garoto. Precisando de frete? Chame Yoshi. Caminhoneiro. Top. Caraca, velho. Isso aqui é louco, hein? Oxi. E agora? Eu vou tentar... Isso. Será que era para fazer isso? Cara, na verdade, eu não entendi o que eu tenho que fazer aqui, ó. Ah, tá. Pera aí, ó. Se eu fizer uma parada assim, ó. Nossa. Caraca, gente. Mano, eu só construí o negócio e ele caiu certinho. Muito bom, muito bom. Esse daqui é o mais fácil. Eu vou tentar cair lá embaixo, ó. É. Bora, caminhãozinho. Tomba a parada. Calma, dá uma ré agora. Isso. Puxa de novo. Opa. Não deu força aqui, hein? Ih, galera. Deu ruim o treco aqui, hein? Isso. Puxa. Ai. Puxa. Isso. Não tá vindo, velho. É, agora não tem erro, né? Bem mais fácil. E aqui, galera, vamos fazer uma espécie de antena, ó. Nossa, eu não sei o que foi isso que eu fiz, mas eu acho que vai dar certo, ó. É, não deu. Antena não... Eu vou fazer um negócio assim, ó. Que é tipo um chifre pra gente empurrar o bagulho, ó. Cara, não tá indo. Eu vou tentar de novo a ideia do chifre, gente, ó. Eu vou tentar empurrar mais embaixo agora. Sei lá por quê. Ih, parece que minha ideia foi genial, não foi? Muito bom. Conseguimos. Tá. Qual é a dificuldade aqui? Ah. Cara, se eu der ré, eu saio lá do outro lado? Não, né? E se eu simplesmente prender essa carga no caminhão assim, ó? Eu acho que o jogo me dá essa liberdade, né, ó. Nossa! Cara, muito bom, velho. As ideias que eu tenho são boas, gente. São boas. Mais um pouquinho. Menos um pouquinho. Ih, deu boa. Cinco estrelas, fase 13. Tamo subindo, hein? Agora começa a complicar um pouquinho, gente. Porque, ó, teoricamente, eu vou ter que levar a carga. Cara, como é que eu vou tirar a carga daqui pra começar, né? Cara, eu tenho que fazer um negócio que segure aqui, que segure a carga, ó. É isso? É isso. Mais ou menos, né? Agora eu empurro ela pra lá. Será que vai dar certo isso? Ah, não! Travou meu caminhão, velho. Ah, já sei, galera. A gente tem que prender aqui em cima, ó. Porque daí ele não cai. É muito mais simples do que eu tava querendo fazer, né? E agora... Eu acho que... Valeu, né? Só deixar aqui, ó. Deixa eu clicar na ideia aqui, ó. Caraca, velho! Olha o tamanho do bagulho que eles querem que eu desenhe. Minha... Ah, não. Não faz sentido fazer um treco desse tamanho, velho. Eles querem que eu faça um negócio assim, ó. Eu acho que nem assim não vai dar, quer ver, ó. Beleza, segurou. Mas é basicamente... Cara, que ridículo. Ah, deu ruim. Olha lá, ó. Travou. Caraca, velho! Flicou o jogo! Que isso! Eu consegui travar o jogo, gente. 2D, velho. Como assim? Olha lá, ó. Ah, caminhão. E agora? E agora, caminhão? Tem que empurrar esse treco aí, velho. Nossa, velho. Ah, entalhei o caminhão, velho. Fala sério, mano. Cara, isso que é o ruim, ó. O caminhão não consegue empurrar a carga ali. Cara, eu gastei um a mais, gente. Mas agora... Ih, rapaz... Ah, não consegui, velho. Ah, fala sério. Por pouco. Boa, vai ter que ser assim, velho. Vai ter que ser na malandragem mesmo. Ah, vai entalar o caminhão. Ah, caminhão. Vai, caramba. Olha isso, gente. Opa, opa. Agora vai, ó. Agora vai. Galera, eu buguei o jogo total, velho. Eu consegui bugar o jogo, velho. Eu fiz uma gangorra, velho. Nossa, vai explodir esse caminhão. Eu tô glitchando o caminhão, galera. Vai, vai. Aguenta e segura. Nossa! Não foi! Caraca! Glitcha! Isso, isso, isso. 3, 2, 1 e... Aê! 4 estrelas. Tá ótimo. Cara, esses aqui, na minha opinião, são terríveis, sabe? Sabe por quê? Porque a gente tem que fazer uma espécie de gancho, ó. Pra empurrar o bagulho. É, não é tão difícil. Eu consegui de primeira. Tá, e agora? E agora, José? Talvez se eu subir aqui... Opa, opa, opa. Olha aí, olha aí. Ai. Não, não deu tão ruim ainda, não, gente. Não, deu ruim. Cara, pensa aí, ó. Eu acho que pra deixar esses aqui aqui, eu vou ter que passar com o caminhão por aqui e depois soltar o negócio. Tá. Primeira rampinha, galera, que não tem erro. Vai. Eu acho que o caminhão vai soltar a parada. Ai, caramba. E agora eu vou tentar puxar ela, ó. Putz, que burro que eu fui. Não. Não! Força, caminhão! Mais um pouco. Ah, o caminhão tem força, gente. Força! Isso! Boa, garoto! Caraca, esse... Esse é difícil, velho. E agora? Eu vou tentar só ir pra ver o que acontece. Ah, peraí, peraí. Tem que dar tração aqui, ó. Tração. Ah, caminhãozinho. Puxa, 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 puxa. Puxa! Ah, caraca! Gênio, gente! Gênio! Não sei se foi tão gênio assim. Foi três estrelas, né? O jogo não me acha gênio. Próxima fase. Aí, gente. Ih, rapaz. Aqui vai ser meio... Só que agora tem um problema com... Ah, é simples, na verdade, ó. Puxa assim, ó. Isso aqui não tem nada de difícil, jogo. Esse, olha, foi muito fácil. Muito easy. Easy peasy. Agora complicou, galera. Agora a gente vai ter que mover a parada, ó. E pelo que eu entendi, a gente vai ter que fazer uma espécie de lavanca aqui, ó. Tá, calma. Eu tenho que fazer aquela peça aí pra cima. Pra eu fazer ela aí pra cima, se eu fizer um desenho aqui, tipo um gancho, quase assim, né? Essa malandragem não dá, tá? Como que eu posso fazer isso aqui ser puxado pra cima? Enquanto eu empurro? Não, não faz sentido. Opa, 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 opa. Olha isso, gente. Quase, hein? Quase. Cara, que loucura foi essa? É isso que eu tava querendo fazer, só que... Força, caminhão! Bate com tudo! Agora! Foi! Ah, agora... Entendi, galera. Ele tem que fazer uma curva aqui, ó. Agora não tem como errar, gente. Não tem como errar, ó. Se liga. Foi! Cara, quase. Ah, ele trava, velho. Já sei, a gente tem que ser rápido, galera. Ó. Opa, 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 opa. O menor triângulo possível. É isso, ó. Mas eu acho que ainda assim não vai dar, velho. Mas eu tive uma outra ideia agora. Vai que eu tenho fé que vai, hein? Ah, mano. Tá, eu vou fazer o seguinte. Faz uma bola aqui, ó. A bola empurra... Fechou! Cara, eu fiquei meia hora tentando fazer isso. Eu acho que agora vai, minha gente. Mas agora vai. Vai, caminhão. Bate com tudo. Ele não vai conseguir erguer aquilo ali, né? Então a gente faz uma outra caixa aqui e empurra ela. Uou! Quatro estrelas, gente. Tá excelente pra essa fase aqui. Olha, essa deu trabalho pra caramba, hein? E agora a gente vai ter que jogar essa caixa lá embaixo, gente. Vamos ver se é fácil isso, ó. Se a gente for devagarzinho e... Ih, rapaz. Tá, eu acho que a gente vai ter que fazer uma rampa aqui, ó. Mas não faz sentido fazer rampa. Qual é o sentido da vida? Mano, olha o que eu consegui fazer, velho! Eu quebrei a física do bagulho, velho. Será que dá pra fazer uma mola aqui, ó? Entendi. É só a gente fazer uma montanha aqui, ó. Uma rocha. É, mas a rocha fugiu de mim. Caraca, eu fiz um monstro aqui, velho. Pra que o quadrado caia pra trás. Caraca, gente. É uma parada tão simples. É tão difícil, né? Meu Deus. E se eu fizesse assim? Já sei. Opa, a caminhãozinha desceu. Não. Não! Cara, essa fase tá difícil, velho. Parece uma coisa tão simples. Só tem um quadrado ali. Eu não consigo passar. É isso que eu quero fazer, galera. É tipo uma gangorra, ó. Agora ela tem que tombar pro outro lado. Não, gangorra! Olha... Nossa, velho. Se eu conseguir isso aqui, vai ser demais, velho. Mano, que da hora... Ah, vai, caminhãozinho. Tem que conseguir esse, né? Tem que conseguir. Caraca, que gangorra top que eu fiz, velho. Galera, se essa aí não mereceu o like, eu não sei o que merece. Então, ó. Se você gostou aqui do Braint on the Truck, deixa o seu like aí que esse jogo é fantástico. Eu adorei, eu adorei. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!